Olá pessoal, Rodimari aqui e hoje eu falo em nome da equipe técnica do Guia Mais Canoinhas e nesse vídeo eu vou ser o seu tutor para mostrar para você como que você cadastra corretamente a sua empresa no Guia Mais Canoinhas. Então eu vou fazer tudo isso na prática para que vocês entendam todo o processo e se acontecer algum erro a gente já vai corrigir ele para vocês aí, tá bom? Então se liga aí na tela do meu computador. Pessoal, então ao acessar o guia-mais-canoinhas.com.br você vai cair direto aqui na página home, né? Tem duas maneiras de você cadastrar a empresa através do botão cadastra sua empresa que está aqui e o adicionar a sua empresa que está aqui. Vamos pegar qualquer um deles e vai levar para o mesmo lugar, tá? Então cadastra sua empresa. Se você já tem o login e senha, basta logar e você já vai ser direcionado. Caso ainda você não tenha o cadastro, basta você vir aqui em registrar-se. Clicando aqui, você primeiramente vai ter que criar o seu login e senha. Então vamos lá. Eu vou criar o login chamado Rudimar. Registrar. Eu vou usar aqui o meu e-mail pessoal. Vou criar uma senha. Registrar. Logo após, você é direcionado para a tela da escolha do plano, tá? Atualmente, existem três planos. O plano premium de um ano, o plano básico de seis meses e o plano promocional de lançamento de um mês grátis. Eu vou selecionar aqui o de um ano. Vou clicar em continuar. Aí já vem para a tela de inscrição da sua empresa, tá? Aqui no título, você vai colocar o nome do seu negócio ou o nome da sua empresa, conforme você queira. Então, eu vou cadastrar aqui. Estúdio, Silver, Agência, Web e Marketing Digital. Opa! Digital. O endereço. Então, vamos lá. Ivan José Costa, vírgula, o número 1616, o CEP. 89,490, em três barras, vírgula, a cidade, vírgula, a tua unidade federal, o seu estado, né? Somente a sigla em maiúsculo. Sempre procurem não errar a gramática aqui, tá? É muito importante que esse endereço aqui vai ficar visível também no guia. Feito isso, você pode localizar no mapa, tá? Então, você dá um localizar. Ele vai localizar no Google Maps. Porém, em alguns casos, acontece bastante cidade do interior. O ponteiro aqui não parar no lugar correto. Então, você vai ter que fazer o ajuste manual, tá? Só que antes de você fazer o ajuste, copia o endereço que você digitou. Então, dá um CTRL C. E eu só vou fazer um pequeno ajuste aqui na minha rota aqui, tá? Só. Ele tá mais pra cá. Ele tá bem aqui. O meu endereço local, ó. Feito isso, você repare que ele mudou aqui, ó. Então, você pega, seleciona tudo isso daqui e dá um CTRL V com o endereço real. E você pode ir pra frente que aqui não vai mudar mais, tá? Agora, tá na hora de a gente escolher aqui a categoria relacionada ao negócio, tá? Então, vamos lá. Você pode selecionar até duas categorias relacionadas ao negócio, tá? Ou seja, não é obrigatório as duas. Pelo menos uma ou, no máximo, duas. No meu caso aqui, eu vou colocar, vamos buscar aqui por agência de marketing. É a principal. E vamos ver se tem mais alguma categoria que se encaixe no meu negócio aqui. No meu negócio, teria internet e serviços. Também, né? Eu vou optar por, em vez de internet, como a agência de marketing já remete, eu vou optar por serviço. Aqui vai o telefone. Então, vamos lá. 47-362-20071. Caso você tenha mais de um telefone ou queira adicionar o seu celular, basta você dar um espaço, colocar, pode ser uma barrinha reta assim, ou uma barra atravessada assim, isso fica por sua conta ali. Mas deixa eu passar mais um celular aqui, ó. 9-1-19, 9-4-17. Deixa eu dar os espaços corridos aqui. E adicionar mais um 9 na frente aqui, que agora já tem, né? Então, você pode também estar adicionando todos os seus telefones ali. Feito isso, vamos para o campo do site. Você vai digitar o URL do seu site, né? O domínio do seu site. EstúdioSilver.com.br. Seu e-mail. Deixa eu colocar aqui, ó. O padrão. Aí vem o Google Plus, né? O Google Plus, o Google Meu Negócio. Você vai acessar a tua conta do Google Plus, o Google Meu Negócio. E você vai pegar somente a URL depois da barra aqui, ó. Tá? Então, termina a barra aqui. Você vai pegar somente isso daqui, ó. Copiou. Colou aqui. Vamos para o Facebook. O Facebook, mesma coisa, tá? Você só vai pegar depois da barra aqui, ó. Do Facebook, ó. Tá? Não estranhe que, às vezes, tanto no Facebook como no Google, pode ser um número um pouco estranho, tá? Mas é isso mesmo aí. Então, só aí. O Twitter. Eu não tenho o Twitter, mas eu peguei aqui o Twitter do J+. Então, mesma coisa para o Twitter. Não pega tudo isso aqui. Pega somente depois da barra. E cola aqui. Nesse caso aqui, eu não vou utilizar, porque eu não utilizo o Twitter. Dentro do cadastro do Guia Mais, você tem direito a cadastrar até cinco fotos, tá? Então, fica a teu critério. Se você quer colocar a logo e mais fotos externas e internas, ou fotos de promoção, e fica a teu critério, tá? Eu selecionei algumas aqui. Eu vou colocar a minha logo e mais quatro imagens diversas. Eu já deixei prontinho aqui numa pastinha. Guia Mais. Então, vamos colocar aqui primeiro a logo. Depois, vamos colocar... Deixa eu colocar essa daqui. Deixa eu colocar essa daqui. Depois, é essa. E por fim, vamos colocar essa daqui que tem. Tá. Você pode... É opcional, tá? Você pode ir de uma a cinco fotos. Fica a seu critério ali. A descrição da sua empresa. A descrição da sua empresa é muito importante. Você tente colocar um breve resumo da sua empresa. E principalmente, quais serviços você presta e como, de repente, você presta serviço, tá? Evidenciando o que você tem de diferente. Dessa forma, você vai ter um anúncio aqui no Guia Mais bem bacana, né? Teu cadastro vai ficar bem bacana aqui no Guia Mais. Isso é somente uma dica. Esse campo você pode usar da forma que você achar melhor para descrever a sua empresa. Vamos lá, então. Eu já deixei pronto para não tomar tempo de vocês de criar, né? Então, vamos lá. Eu copiei aqui o meu textinho pronto. Eu coloquei aqui um breve resumo. E depois vem a lista do nosso serviço. No caso sua, aí, se de repente você for um restaurante, uma pizzaria, ou um prestador de serviço, ou enfim. Liste os seus principais serviços ali, que fica bem legal, tá? Deixa eu só separar aqui para ficar bonitinho. Depois vem as palavras-chave. As palavras-chave, elas não são obrigatórias, mas elas ajudam muito a você trazer os clientes certos para o negócio da sua empresa, tá? Eu peço que vocês coloquem as palavras-chave que realmente fazem sentido com o seu negócio. Não use palavras-chave que não tem a ver com o teu negócio, porque de repente se a pessoa digitar um termo aí que não tem nada a ver com o seu negócio e ver a sua empresa ir até a sua empresa, ela pode ficar frustrada. Porque de repente você colocou uma palavra-chave que não tem nada a ver. Além de não estar de acordo com o propósito do Guia Mais, que é dar informações relevantes para as pessoas e negócios aqui na nossa região. Eu separei as palavras-chave relacionadas ao meu negócio. Eu separei aqui as principais, né? São mais, mas as quais eu quero focar aqui. Eu quero criação, vamos lá, links patrocinados, gestão de Google AdWords, criação de sites, gestão profissional de Facebook, campanha de marco na internet. Cada palavra-chave, ou seja, cada palavra-chave separe ela por vírgula, tá? Conforme está aqui. Feito isso, vamos para o próximo passo. Tenha um calma nesse momento, porque dependendo do número de imagens que você está enviando, ele demora um pouco, porque ele está fazendo o upload das imagens. Você pode reparar que aqui ele está processando, então é normal essa etapa, dependendo do número de imagens, demorar um pouquinho. Feito isso, seu cadastro foi feito, agora vai para a parte do pagamento, tá? O Guia Mais Canoinhas existe atualmente duas formas de você fazer o pagamento. Uma delas é a transferência bancária e a outra é através do pagamento pelo cartão de crédito, através do PayPal, tá? Primeiro, se você optar pela transferência bancária, é só selecionar aqui, você dá um submeter. Está aqui os dados bancários, todos os dados bancários. Detalhe, para essa modalidade de pagamento via transferência, é obrigatório você enviar para o endereço de e-mail que está aqui, o comprovante de depósito, tá? Se você optar pelo pagamento via cartão de crédito, basta você selecionar PayPal, submeter. Aguarde que você será direcionado para o pagamento. Caso você tenha uma conta no PayPal, basta você logar. Caso não, clique em criar uma conta. Você informa o número do seu cartão de crédito, vencimento, código de segurança, todas as informações, dá um continuar, prossiga os passos e pronto. Você... E pronto. Nós já recebemos o seu pagamento. Depois desse passo, basta você aguardar. Após a confirmação do pagamento, pode levar até 48 horas para a equipe do Guia Mais Canoinhas aprovar o seu anúncio. Aí sim, aí você está pronto aí já para prospectar novos clientes e aparecer nos resultados da busca do Guia Mais Canoinhas. Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Aqui embaixo dessa página vai ter um e-mail onde vocês poderão deixar suas dúvidas, comentários e qualquer auxílio que vocês venham precisar, tá? Fica aqui um forte abraço e se vemos por aí. Fica aqui um forte abraço e se inscreva. Fica aqui um forte abraço e se inscreva. Fica aqui um forte abraço e se inscreva.